Os fundos imobiliários estão subindo dia após dia, incessavelmente, até onde será que eles vão? Será que o céu é o limite? A lua é o limite? Para onde que vai os fundos imobiliários? Então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Você que acompanha os fundos imobiliários já deve ter notado que o IFIX, o índice que mede a média dos fundos imobiliários, ele está subindo dia após dia, todo dia praticamente. E você pode ver neste gráfico aqui que nos últimos três meses o IFIX subiu praticamente todos os dias. Acho que dá até para contar na mão quantos dias ele fechou no negativo porque foram muito poucos e ele sobe constantemente. E ao longo desse vídeo aqui, obviamente eu vou mostrar alguns outros exemplos, vou mostrar um pouco mais do IFIX e também justificar ou pelo menos mostrar a minha visão do porquê que este efeito está acontecendo com o IFIX. E vale mencionar que o IFIX está subindo nos últimos três meses e esse gráfico de três meses é um gráfico pequeno, ele não é tempo suficiente para fazer uma grande análise dos fundos imobiliários ou da média mesmo do IFIX, mas se a gente ampliar o período para cinco anos e ver a performance do IFIX nos últimos cinco anos, a gente vai ver que o patamar atual é o patamar histórico mais alto pós pandemia. E a gente também não está muito longe do patamar pré-pandemia. Se a gente olhar ali 2019 no gráfico, finzinho de 2019, comecinho de 2020, era o ponto máximo. A gente tinha fundos imobiliários super valorizados, consequentemente o dividend yield deles acaba ficando proporcionalmente mais baixo e foi um período onde qualquer coisa subia. Você comprava, subia, estava tudo subindo, todos os fundos estavam subindo naquele momento. Aí depois, no começo de 2020, teve uma queda, uma pequena correção ali e depois, como você já sabe, veio a pandemia e afundou o IFIX, 40%, 50%, alguns ativos até mais do que isso. Desde lá, a gente acabou recuperando bastante, mas depois que atingiu ali um patamar, a gente meio que andou de lado. Claro, tiveram algumas subidas e descidas ali no meio do caminho, mas se você ver, enxergar a tendência desse gráfico, depois da pandemia, a gente ficou praticamente ali dois anos caminhando de lado, o IFIX sem subir muito ou cair muito. E olhando no gráfico de cinco anos, a gente ficou mais ou menos dois anos andando de lado e ali para o final de 2022, a gente teve até uma rápida subida, que a gente permaneceu pouco tempo no patamar e logo perdeu essa altura, a gente caiu de novo e voltou a andar um pouco mais de lado. E agora, nos últimos três meses, aproximadamente, o IFIX reagiu, o IFIX começou a subir e subir bastante todos os dias. Então, por que isso está acontecendo com os fundos imobiliários? O que justifica essa escalada do IFIX todos os dias e a valorização dos fundos imobiliários? Como a gente já falou em vários conteúdos, vários vídeos por aqui, existe uma relação inversa entre os juros futuros e os fundos imobiliários. Ou seja, quando os juros futuros sobem, os fundos imobiliários caem. Quando os juros futuros caem, os fundos imobiliários sobem. Portanto, esse é o comportamento que justifica a elevação do IFIX. E como que a gente consegue sentir, como que a gente consegue enxergar essa queda ou elevação dos juros futuros? A gente costuma usar muito, principalmente para fundos imobiliários, um título público. Mais especificamente, o Tesouro IPCA+. A gente pode usar ali o 2035 para fazer essa comparação. E eu peguei aqui um outro gráfico direto do Tesouro Direto. Direto, Tesouro Direto. E eu peguei aqui um outro gráfico, diretamente do Tesouro Direto, que mostra a taxa, o cupom do Tesouro IPCA+, 2035, nos últimos 30 dias. E se você ver este gráfico, você vai notar que ele também vem caindo consistentemente ao longo dos últimos 90 dias. E então, subindo o IFIX nos últimos 90 dias, caindo a taxa nos últimos 90 dias do Tesouro, a gente vê a correlação. Esse título público, especificamente, ele estava pagando ali próximo de 6,5 mais o IPCA, e agora ele está um pouquinho abaixo de 5,5 mais o IPCA. É importante lembrar também que todos os gráficos que eu mostrei, que eu ainda vou mostrar nesse vídeo, todos eles foram coletados no dia 19 de junho. Então, obviamente, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, as coisas podem ter mudado um pouquinho, mas a ideia aqui continua sendo a mesma. E só para ilustrar isso aqui de uma forma mais fácil, para ficar mais palpável para você, este gráfico que está aparecendo na tela mostra justamente a correlação negativa entre o IFIX e os juros futuros e foi usado ali a NTNB de 2035, que é o IPCA+, 2035. E você vê que quando o título, o cupom do título sobe, os fundos imobiliários caem e vice-versa. Só para também mostrar um outro ponto em relação ao IFIX e aos fundos individuais, o IFIX é a média. Então, nos últimos 90 dias, ele subiu ali aproximadamente os seus 12%, 13%, dependendo do ponto que você pegar. Ele é a média, ele tem aproximadamente 100 fundos imobiliários lá e você provavelmente não vai comprar a carteira exatamente igual do IFIX, você não vai ter ali seus 100 ativos, você vai ter uma carteira mais enxuta, você vai ter uma carteira mais bem selecionada, com poucos ativos, ativos sólidos, bons, de qualidade. Então, o seu desempenho não será e provavelmente não foi igual ao do IFIX. E para exemplificar isso aqui melhor, eu peguei a lista dos maiores fundos imobiliários, eu dei preferência para os fundos de tijolos, porque eles são mais sensíveis a essa mudança nos juros futuros. Peguei essa lista, selecionei alguns fundos imobiliários que valorizaram ao longo desses últimos 90 dias, para mostrar para você a performance desses fundos nos últimos 90 dias, agora que você já sabe como foi a média do IFIX, porque não necessariamente você está na média. Então, vamos olhar aqui os gráficos de alguns fundos específicos, obviamente não é recomendação de nada, é apenas para exemplificar que o IFIX é uma coisa, é uma média e os fundos individuais são outra coisa que podem ser, podem ter uma performance melhor ou pior, dependendo do período. E lembrando que a gente está falando dos últimos 90 dias. Então, começando aqui por ordem alfabética, eu peguei o HGBS, o gráfico de 90 dias dele, e você consegue ver que nos últimos 90 dias ele valorizou ali aproximadamente uns 20%. Lembra que eu falei que o IFIX foi na casa dos 12%, o HGBS nos últimos 90 dias 20%, então acima do IFIX. Passando para o HGRU, ele nos últimos 90 dias valorizou 15% aproximadamente, mais próximo do IFIX, mas ainda assim acima do IFIX. E agora o fundo de lajes, o JSRE, ele nos últimos 90 dias valorizou aproximadamente 31%, quase três vezes mais do que o IFIX. E agora o KNRI, que é um fundo híbrido entre lajes e galpões, nos últimos 90 dias, a gente consegue ver no gráfico que ele valorizou quase 18%, também acima do IFIX. E por fim, nos últimos 90 dias, o XPLG, fundo de logística, valorizou ali aproximadamente 21% nos últimos 90 dias. Então veja que fundos específicos podem ter e terão performance diferente do IFIX. Eu peguei aqui fundos baseados no tamanho deles, não foi nada muito específico, não foi nenhuma análise aqui para pegar essa lista. Foi justamente fundos de tijolos e os maiores, dois, e eu peguei os que valorizaram, obviamente, ao longo dos últimos 90 dias, para mostrar que a performance individual deles é diferente. E obviamente a sua carteira também será diferente. E agora vem a grande pergunta que eu tenho absoluta certeza que você está se fazendo. Será que vale a pena continuar comprando fundo imobiliário em meio a este cenário? E a minha resposta é objetivamente sim. Óbvio, existem alguns fundos imobiliários que valorizaram muito mais que outros e talvez eles não sejam a melhor oportunidade neste exato momento. Mas mesmo assim, de uma forma geral, tem muitos fundos imobiliários ainda muito atrativos, fundos imobiliários descontados, tanto em fundos de tijolos, como fundos de papel, como fundos de fundos. Temos também fundos pagando excelentes rendas, mesmo nas cotações atuais. Então sim, claro que dos últimos três meses para cá, as cotações mudaram, geral, as oportunidades podem ter diminuído um pouco em termos de preço, eles não estão tão baratos quanto estavam antes, mas continuam ali, várias opções continuam, ótimas opções, ótimas oportunidades para você continuar investindo. Então sim, ainda vale. Claro, você tem que fazer ali uma seleção, fazer uma filtragem boa e selecionar bons ativos, mas ainda assim vale a pena continuar investindo em fundos imobiliários, até porque eu também continuo aportando na minha carteira de fundos imobiliários. E se você quiser descobrir quais são esses fundos que a gente entende que são oportunidade neste momento, agora é a hora de você aproveitar um combo das nossas recomendações da assinatura Sunofis, mais o curso Aprendendo a Investir em Fundos Imobiliários com desconto. É só clicar aqui no link da descrição para você descobrir quais são esses fundos que a gente recomenda. Então se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e comenta aqui embaixo se você continua comprando fundos imobiliários nessa subida do IFIX.